Bem-vindo a mais um Diário de um Gordão. Hoje a gente está na produção da sauna seca. Isso aí, mais um vídeo sendo pra vocês, hein. Vai lá mostrar a pessoa aqui. Isso é sauna seca, ó. Isso aqui, ó. Vou mostrar a parte da produção. Se o pequeno cachorro aqui não quiser arrancar um pedaço da minha canela... Vamos lá. É hora da chapinha. Oi! Isso aqui é figurino, camarim. A gente bota a roupa, arruma o cabelo. É assim, produção sauna seca. É isso aí, galera. A produção tá pegando fogo. Tá gravando? Não, nem tá, mas... O que que é isso? Ô Vivi, como é que é? Vai saltitos? Não, mas faz aí. Vou dançar let go pra vocês. Faz um saltito. Faça um saltito. Olha quem tá aqui! Quem tá aí? Olha quem tá aqui! O que é isso? Eu conheço você. Que porra! Tem em inglês que você faz esse... Ó, tia, ó. Se liga. Let it go! Let it go! Aí tem em português. Livre estou! Livre estou! Por que que inglês pula em português, não? Eu pulei. No português, não? Olha que eu pulei. Não pulei? Olha que eu pulei. Não pulei. Pulei. Não tem gravado pra provar. Tem o que? Gravado. Não tem. Não tem. Você acha que não tem gravado? Onde tá? Isso não tá ligado, tá? Olha pra lá. Eu peguei você. São muito traíras. Olha, amizade. Eu vou falar pra vocês o que que é amizade, gente. Amizade é isso aí, entendeu? Você faz uma asnerice, asnerice. Aí eles olham e mandam você reproduzir porque tá gravando. Olha que massa. Amigos, tamo junto. Olha o peixinho. Lembra do peixinho? Claro que não. Vocês não viram ainda? Olha, já que tá gravando eu vou mandar isso aqui. Vamos dar um nesse vídeo aqui pra... Vamos mandar isso aqui. Fala, tem que falar alto. Tô com dor da janela, você gosta. Cristiano Ronaldo. Que que é isso? Ela joga bem melhor que eu. Não sei de fazer nem três. Ela é pra fazer educação física, tipo. E com a bola murcha, entendeu? Droga, não peguei o gordo fazendo. Não, ninguém pega. É vergonhoso. Depois você vai cortar todas essas coisas, né? Não. Vamos ver se vai dar certo. Se liga. Putz, meu Deus. Agora vai. Putz, grilo, hein? O que que é isso? O mais legal é você levantar e acertar o dedão ali. Na esquina da escada. Na escada. E assim, dá uma... Nossa, o humor tá velho lindo. Tô falando. Tá na máquina de lavar, ó. Só tá na máquina de lavar. Cara... O que? A GoPro tá gravando aqui. Porra, pera aí. Pelo amor de Deus. Quarenta minutos. Tchau pra vocês, gente. Daqui a pouco ela vai começar a exigir. Olha aí, meu povo. O que que é a produção do Sona Seca, ó. Tá. Vem cá, por favor. E grita. Amor, cadê meu celular? Amor, cadê meu celular? Estourou tudo. Tá, deixa eu grito mais baixo, então. Não, pera. Vou abaixar um pouco. Ei, a la Chaves. Grita mais baixo. É. Você filmou isso? Filmei. Quem disse que você filmou isso? Filmei. Uma piadinha ruim, hein? Essa pessoa entrou no Sona Seca por causa das piadas boas. Piadinha ruim, cara. Tá. Vamos lá. Grita pra mim, por favor, um pouco mais baixo. Amor, cadê meu celular? Amor, cadê meu celular? Amor, cadê meu celular? Um pouquinho mais baixo. Amor, cadê meu celular? Boa. Fora do quarto. É que você foi pra gritar. Daí. Grito, né, irmão? Tá na máquina de lavar. Mais alto. Em cima. Tá na máquina de lavar. Tá na máquina de lavar. Tá na máquina de lavar. Aí você tá falando na máquina de lavar? Na máquina de lavar. É, reage, mas escuta. O bom é que eu adorei você filmando a perna da minha esposa. É, eu nem tava vendo nada. Então eu não sabia que tava filmando lá. Tô com a câmera na mão. Então vamos lá. Até depois. Beijo. Ela queria andar verde, agora não consegue. Tá vendo, é isso? Eu? 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 E aí, galera, então? Nós, Slitheram, aparece aqui, ó. Nós somos o... Sauna seca. Isso não foi combinado, por isso que ficou uma bosta. Meu carro aqui hoje é carro de paulista. Dois na frente e a mulher atrás. Claro. E detalhe, a paulista tá atrás. Por isso. Exato. Tá. É porque senão é a paulista, né, gente? Olha a paulista. A paulista. A paulista. Gravamos esses negócios aí pro Sauna seca hoje. Nós somos os integrantes de verdade desse trem que a gente tá fazendo. Pão de queijo. Pão de queijo. Então... Doce de leite. Tá. Vocês querem falar mais alguma coisa de mineiro? Arroz com piqui? É, mas é coisa dos seis. É. Coisa dos seis. Coisa dos seis. Coisa dos seis. Do seis. Então, aí eu que tô levando eles agora a Vivi pra trabalhar. Porque ficaremos um longo período sem ela. A única parte bonita do grupo vai embora, entendeu? Agora só vai sobrar a parte sexy. Já que a bonita vai embora. A minha cara de interrogação é séria. Tipo, eu não sei quem que é a parte sexy do grupo. Sou eu. E eu prefiro não... Nossa. Já recebeu a resposta. É, eu já fiquei com nojo da resposta. Ah, imaginação fértil, né? Isso é o problema. O dia do Diário de um Gorda... Nossa, eu não consegui falar. É a minha presença, gente. Ele tá muito emocionado. Ah, é. Ele não aguenta. Ele tá emocionado com a sua partida. Su, te amo, Su. Te amo, Su. A gente vai sentir falta dela. Porque ela vai embora. Mas é isso aí. E assim, termina o Diário de um Gordo com o povo do Saura Seca. E talvez eu não esteja aparecendo no ângulo da câmera. Tudo bem. Acontece. Não é que se ela estiver, tá legal. Aí, pelo menos, a gente já coloca ela na foto com... Não é com aquelas coisas? Olha aí, ó. Eu sou um gatinha, gente. Aí, por isso, ela precisa me deixar surdo. Exato. Beijo no coração de vocês. Beijo. Muito obrigado. Ei, e aguardem. Já já vocês vão ver muito mais de Saura Seca. Isso aí. Ah, quando vocês vão lançar vídeo? Não sabemos. Não temos um dia certo. Mas já estamos gravando muito. É, tem um monte de coisa gravada. E tchau.